Hoje nós vamos conversar sobre governança corporativa. Se você acha que isso não percorre o noticiário do seu dia a dia, tem tudo a ver com as relações do país que você está vendo. Eu poderia citar aqui JBS, Petrobras, apenas como dois exemplos das relações de governança que interferem diretamente no caso público do nosso dia a dia. Nós vamos aproveitar especialistas nisso, os advogados Carlos Alberto Martins Júnior e o Paulo Freitas, para conversar conosco do ponto de vista do mundo dos negócios e entender algumas dessas regras e para que com isso a gente também aprenda a entender como dinheiro, investimento em equidade, principalmente transparência e prestação de contas fazem muito sim a diferença e mudaram a ideia antiga de que quem tem a grana nas grandes corporações é quem define todas as regras. Não é nada assim, pelo menos no mundo organizado. Obrigado pela presença de vocês aqui. Vocês fizeram palestra por serem advogados de carteiras especializadas para conversar com empresários sobre como o mundo dos negócios e essas eras, se a gente fala da palavrinha governança corporativa, interfere diretamente na capacidade, inclusive no sucesso e no controle dessas empresas no dia a dia. Vou começar pelo básico, então. Do que nós estamos falando quando a gente usa a palavra governança corporativa, que é muito distante do universo, como eu disse, de quem está nos acompanhando na sua maioria? Nelson, na verdade, a governança corporativa, ela é uma regra de administração de empresas que o mundo do direito trouxe para colocar isso com regras claras. Então, a governança corporativa, ela tem como alguns princípios básicos, equidade, transparência, prestação de contas e ética. Essa ética, alguns chamam de responsabilidade corporativa. Na verdade, a equidade seria o tratamento igualitário para os sócios, não importa se ele tem mais ou menos quantidade, mas individualmente, cada cota ou cada ação, ela teria o mesmo direito. Por quê? Porque algumas legislações, inclusive a do Brasil, permitem uma diferenciação nisso. Então, eu posso ter um acionista preferencialista, que normalmente não vota numa assembleia geral, e o acionista ordinarista. É como se eu segregasse o direito de voto da mulher do direito de voto do homem. Então, essas regras é que têm evoluído. A transparência é aquilo que a sociedade define que ela vai querer fazer. Então, nós queremos crescer tanto, nós queremos expandir, nós queremos ter regras claras. Então, isso é transparência. O que eu vou fazer? Eu tenho um plano mensal, anual, plurianual. Então, os sócios ou os acionistas se definem o que eles vão fazer, com transparência. E a prestação de contas é, eu, através de uma diretoria de um conselho de administração, naquilo que nós nos comprometemos a fazer, não é isso? O que eu fiz? E aí, eu presto conta para os donos, que seriam os acionistas ou sócios, do que foi feita a prestação de contas. E tudo isso com grande base da ética. Tanto é que, há uns 15, 20 anos atrás, era costume se chamar de código de ética. E agora passou, não é isso? Adotaram o código de conduta. Por quê? Porque chegou o seu entendimento que as pessoas nascem éticas, não é isso? Elas são éticas, têm a ética. Mas que essa ética, por alguns comportamentos sociais, elas se alteram. Então, para que isso não aconteça, cria-se um código de conduta. Essa conduta, naquele período, seria ético. Então, as pessoas adotam isso. E as corporações passaram a ter códigos de ética, alterado o nome para código de conduta, tem outras que ainda mantêm o código de ética, mas seriam algumas condutas que balizariam essa continuidade da empresa. Carlos, pegando esse braço do comentário do Paulo, tem sentido a gente imaginar sempre para o universo do leigo comum, só fazer uma refração de tempo bastante curta, que a gente estava falando aqui há bem pouco tempo, chegasse na faculdade ou no universo, por exemplo, e falava, não, vocês estão falando de administração e não de direito. Que os componentes acabaram se aproximando tal que hoje eles andam juntos. Exatamente. Na verdade, o direito, ele tem o objetivo de materializar todas essas regras. Então, qualquer tipo de sociedade, qualquer tamanho de sociedade, você pode estabelecer um padrão de conduta, tá ok? Então, uma regra de governança lá dentro. É muito comum nessas empresas, e até o que nós, do direito, o que a gente indica fazer, são os acordos entre os sócios, sejam os cotistas na sociedade limitada ou os acionistas na sociedade anônima. Nesses acordos, você determina, desde a forma de administração, até a sucessão, até a distribuição de lucro, qual o percentual que você vai utilizar, a forma como você vai poder vender ou comprar essas ações. Então, se vai ter o direito de preferência interno ou externo, se um acionista minoritário, ele pode ser carregado para as ações dele serem vendidas junto com o acionista majoritário, no caso de alteração no controle da empresa. Então, tudo isso a gente estabelece no contrato social ou estatuto social e em acordos. Então, é por isso que a forma de administração, que daí seria o conceito todo vindo da faculdade de administração, ela começa a se juntar com o direito. Então, hoje você tem essa fusão entre essas duas áreas, exatamente para possibilitar que o administrador e os outros sócios tenham segurança no investimento que estão fazendo. Duas curiosidades. Se essa questão no mundo corporativo nosso, a partir da nossa experiência, que agora está com a questão, enfim, inevitável da Lava Jato, saltando aos olhos do cidadão comum, para que ele entenda um pouco, olha, tem regras específicas desse jogo de forma gigantesca, que foge ao senso comum do dia a dia. Que experiência a gente tem mais usado, a ponto de vista do direito? Você comentou dos ingleses aqui, nós estamos mais na veia americana dessa história. Se a gente pegar os italianos, a gente estava falando aqui fora do ar, que eles têm uma cultura já de relação, que a gente falou hierárquica, que nos transferiu aqui para comandos, de forma que eu tenho a grana, eu mando, subvertendo completamente esse raciocínio comum que a gente fala de comportamento do dia a dia. Na verdade é o seguinte, toda pessoa que poupa, não existe país nenhum no mundo que seja um país desenvolvido se ele não tiver uma economia, uma poupança interna. Então as pessoas quando deixam de fazer alguma coisa para guardar o seu dinheiro, ela guarda em determinados ativos. Então eu posso guardar dinheiro comprando imóveis, eu posso guardar dinheiro comprando ações de empresas, eu posso guardar dinheiro investindo na minha própria empresa que vai valer mais. Então quando essas pessoas investem num ativo que a gente chama de renda variável, que são cotas ou ações, eu posso investir na minha própria empresa, não é isso? Ou posso investir na empresa em que vai ser minha, mas eu não vou ser majoritário. Então a gente brinca que cachorro mordido por cobra tem medo de salsicha. Então se eu, entre aspas, coloquei meu dinheiro, vamos supor que eu comprei ações da Petrobras que estava valendo 60. Quando as ações da Petrobras passaram a valer 10, eu, entre aspas, acreditei que aquela pessoa que estava no comando da Petrobras iria me gerar um valor para eu poder, lá na minha aposentadoria, deixar de fazer alguma coisa, viajar, porque aquele meu dinheiro que eu deixei de gastar em alguma coisa, eu investi na Petrobras. E aí ao invés de eu pegar e ter 60, que passou a valer 70, 80 ou 100, porque vender petróleo, vender combustível no Brasil parece que é um negócio seguro, eu passei a ter um prejuízo. Então da próxima vez que eu tiver que investir no mercado financeiro, eu não vou investir, eu vou pegar esse meu dinheiro e vou colocar na renda fixa. Só que a renda fixa não me gera o valor que me geraria o valor da renda variável. Por quê? Porque o meu risco é infinitamente menor. E aí a economia restringe. Então a governança corporativa vem para falar o seguinte, olha, se você perdeu dinheiro na Petrobras, não veja de novo que você vai perder dinheiro na minha empresa, porque essa regra está clara. Eu estou colocando no papel que a minha diretoria vai ser diferente, que as minhas regras do que eu combinar com você eu vou ter que cumprir, e se eu não cumprir vai haver uma penalidade em relação a isso. Ou seja, lá no começo da década passada, em dois mil e pouco, houve uma mudança no cenário americano, que foi uma lei chamada Cyberness-Oxley, que é a SOX. Essa lei foi que mudou um critério americano justamente para isso. Por quê? Aron, Tyco, Xerox, Worldcon, foram empresas que supostamente tinham regras, que por desvio de conduta de seus administradores perderam o valor de mercado. Então várias empresas no mundo que listavam suas ações na Bolsa de Nova York tiraram isso. E aí o mercado encolhe. Então para criar a volta desse dinheiro, vem uma lei dizendo o seguinte, olha, se vocês acreditarem no sistema de novo, pode trazer o seu dinheiro, pode trazer a sua economia, que nós estamos garantindo para você que esses eventos que aconteceram, a chance de acontecer de novo vai ser menor, porque nós estamos fiscalizando, nós estamos olhando. Isso significa, embora do ponto de vista do mundo dos negócios e do material econômico, financeiro, administrativo e jurídico, no tempo muito novo. Mas é, de forma simplista ou não, é correto imaginar que governança corporativa, então, para quem está nesse estágio, significa investimento, dinheiro, negócio. Ela tem algo real, o Paulo Pazio, nela, porque está falando de se eu for investir nesse que tem esse instrumento e esse que não tem. Exatamente, perfeito. Apontou muito bem a questão. Aproveitando o gancho da resposta do Paulo, Quando você vai colocar o seu dinheiro numa sociedade administrada por terceiros, talvez você não tenha amplo conhecimento de quem são os administradores e a forma que eles vão conduzir essa empresa. Por conta disso, o que você pode buscar saber é qual o grau de governança corporativa que essa empresa tem. Então, por exemplo, a Bovespa, ela lista as empresas que têm ações em Bolsa através do grau de governança. Então, você tem o nível 1, nível 2 e o novo mercado. Quanto maior for esse grau de governança, maior é a segurança que você passa para o investidor. Por quê? Porque ele vai ter a exata ciência de que, dependendo de quem estiver lá dentro, aliás, independente de quem estiver lá dentro, ele vai seguir uma determinada linha. Essa linha que já foi estabelecida no mencionado acordo de acionistas, no estatuto social da companhia e em regramentos internos. Então, a própria companhia vai poder estipular um código dentro, um código de conduta, que, independente de quem estiver à frente da sociedade, tem que seguir. Por isso, é que eu até estava lendo esses dias uma pesquisa, as empresas que têm as ações em estados em Bolsa no novo mercado, elas têm até 23% de lucro a mais do que as ações, as empresas do mesmo segmento que não têm esse grau de governança. Por quê? Porque elas passam para o investidor uma segurança maior para ir colocar o dinheiro lá. Aí, Paulo, aproveitando, talvez eu esteja fazendo o recorte, já adiantando demais o passo, mas quando você imagina, então, de uma grande corporação, a gente está usando, vai acabar inevitavelmente citando, por exemplo, a JBS aqui de Dois Irmãos, mas fora da questão política local, para usar na nossa exemplificação aqui. se um cara com o tamanho de dinheiro, o potencial que ele tem, ou crescendo no tanto que ele cresceu, chega num determinado momento que, para as regras jurídicas e empresariais da governança corporativa, são delimitados todas essas condições. Você citou aqui, regras de reinvestimento, regras de sócios, regras de sucessão, distribuição de lucros, tudo isso é escrito previamente no contrato? É, na verdade, o que nós sugerimos, em regras de governança, é o seguinte, uma pessoa, apareceu aí um plano de demissão voluntária, vai receber uma grana, e ele monta, quer montar uma pizzaria com o cunhado. Então, o cunhado é cunhado dele, mas o cunhado não é o sócio dele, o cunhado é cunhado, toma cerveja junto, casou com a irmã, e aí eles montam uma sociedade, e o combinado da sociedade é o seguinte, eu entro com o dinheiro, você entra com o trabalho, e aí dá a briga. Por que que dá a briga? Porque quando você vai montar uma sociedade, você nunca monta uma sociedade achando que você vai quebrar. Você monta a sociedade, porque vai dar bem, você vai conviver. Só que essa convivência, ela pode ser a curto, médio e longo prazo. Então, as regras de governança, elas tendem a estender esse prazo para que vá para as próximas gerações. Porque uma coisa é eu ser sócio de um Nelson, outra coisa é o Nelson ser sócio meu, outra coisa é eu ser sócio do filho do Nelson, e o Nelson ser sócio do meu filho. Você não teve confiança no Paulo, entre aspas, teve. O que você não teve foi confiança no filho do Paulo e vice-versa. O negócio não pode ficar à mercê dessas situações. E aí você pode colocar cláusulas dizendo o seguinte, que se o Nelson falecer, o filho dele entra desde que tenha condições para aquele cargo. Que ele tenha uma faculdade de primeira linha, que ele tenha feito um MBA ou uma pós-graduação, que ele, entre aspas, já tenha trabalhado numa empresa do mesmo nível, fora daquele critério. Ou seja, aquele filho do Nelson não vai entrar porque ele é filho do Nelson. Ele vai entrar porque ele tem condições. Tá, mas e se ele não tiver condições? O Paulo tem o direito de comprar a parte do filho do Nelson. Então ele vem e compra. Paulo, mas e se o Paulo não tiver dinheiro? Por isso que a gente recomenda que seja feito um seguro de vida para o Nelson. A companhia ou a empresa faz um seguro de vida com um evento danoso do falecimento do Nelson. Se isso acontecer, a seguradora paga o dinheiro para a empresa e a empresa paga o Nelson. O Nelson não, né? Os filhos do Nelson. Porque o Nelson está no céu. Não é isso? Vamos pensar que você foi para o céu. Não é isso? Então a hora que paga o filho... Agora aquele dinheiro não necessariamente saiu da companhia, porque senão a companhia pode descapitalizar, a empresa descapitalizaria. Então as regras de governança seria eu pensar a curto, médio e longo prazo no início do negócio. Se no meio do negócio eu quiser mudar as regras, eu posso mudar. Porque a sensação que dá quando eu mudo a regra no meio do caminho é que eu abri mão de alguma coisa. Para eu, entre aspas, aceitar que você mude alguma regra, pode ser que eu esteja preterindo o direito. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, olha Nelson, desculpa, eu não concordo com o que você está me dizendo, mas eu vou abrir mão. E aí eu fico com aquela coisa na cabeça que eu cedi para você. De aproveitar esse gancho do Paulo para comentar como, não sei se está correto o meu raciocínio, como isso é uma ferramenta nova para o mundo corporativo brasileiro, se ela pode ser aplicada para empresas que já estão instaladas sobre outra realidade. Com certeza. A qualquer momento você pode fazer uma alteração no seu contrato social para estabelecer uma forma de administração, uma forma de divisão de lucro e tudo mais. e dependendo do que você estabelecer com o seu sócio, você faz um documento apartado que não vai em registro em junta comercial ou, dependendo da empresa, se for registrado no cartório, também não vai registrar um documento entre os sócios, que é o citado acordo. Nesse acordo, o que você vai deliberar? Se porventura você não especificar como vai ser a regra de transição, então no caso de falecimento de um determinado sócio. O artigo 1028 do Código Civil, ele estabelece que no caso de falecimento, o sucessor dessa pessoa que faleceu, ele não entra automaticamente. Ele vai continuar recebendo a divisão de lucro e tudo mais, mas ele não tem poder de administração, ele não tem poder de ingerência na sociedade, salvo se os outros sócios autorizarem. Para evitar algum tipo de conflito, então, por exemplo, pegando o caso prático citado pelo Paulo, no caso de uma pessoa que é cunhada da outra, para evitar uma briga com o sobrinho que por vezes quer entrar nessa sociedade, você já deixa previamente estabelecido. Então você coloca lá no seu contrato social ou no seu acordo, que no caso de sucessão vai ser feito de uma determinada forma. Isso independe do tamanho da empresa, independe do tamanho do faturamento dela, qualquer tipo de sociedade, você pode estabelecer essa governança corporativa, essa forma de como você vai administrar e como vai ser a empresa dos próximos anos, independente do tamanho dela. Como a gente aplica no nosso bate-papo aqui, desses sistemas, a legislação nova para nós, na República, da questão da lei anticorrupção? Na verdade, a lei que nós temos hoje em vigência, são dois tipos de sociedade de maior uso, a sociedade limitada e a sociedade anônima. A sociedade limitada está prevista lá no artigo 1052 a 1087 do Código Civil, e a lei da SA é a 6.404, teve uma alteração em 97, que é a 9.457, e depois teve uma alteração em 2001, que é a 10.303. Então, essas duas normas, na verdade, elas seriam o Gol 1000. Tem direção, tem motor, tem roda, tem vidro manual. O que nós sugerimos nas regras de governança corporativa é você poder pôr um motor de Porsche num Fusca, colocar um motor de Porsche num Corolla, não sei se eu estou usando um linguajar aqui. Equipar e potencializar. Eu posso ter um motor muito mais potente para regrar, porque a lei foi básica. Por mais que a lei de ações brasileiras seja uma lei muito boa, o Código Civil também alterou em 2002 para 2003, mas mesmo assim eu posso incrementar. Eu posso pôr um pneu maior, posso pôr um vidro elétrico, eu posso pôr uma direção hidráulica nesse motor. E com segurança. Isso, com segurança. Então, essas regras na anticorrupção que você está me dizendo, é justamente isso. O legislador tentou, através dessa lei, punir a empresa e não só o empresário. Então, na questão criminal, eu tinha uma punição para o agente que tivesse praticado aquilo. Então, a lei 8.137 barra 90, que é a lei de sonegação fiscal, ela tem um critério para a punição do sonegador, não é isso? Então, você está vendo, quem sonega tem um crime. Tem agora também a lavagem de dinheiro, aquela história toda que vocês estão vendo aí, o Maluf foi condenado e tal. Mas eu tenho uma punição para a pessoa jurídica na questão criminal, que vocês estão escutando aí na própria questão da JIF ou da JBS. Olha, o Ministério Público quer um acordo de leniência de 11 bilhões, eles estão propondo 1.3 bilhões, no próprio da Odebrecht. Então, essas regras são regras, é claro, legais, mas que visam um acoplamento com essas questões de governança, principalmente para o compliance. Por isso que, de novo, eu estou colocando quem está do lado de lá, que não vive nesse mundo como leigo, para fazer o meu papel de mediação aqui, para o mundo do senso comum, o compliance acaba ficando fora, completa da realidade. Ele aplica, por exemplo, aquele que mesmo tem um pouquinho de conhecimento base de direito, ele fala, bom, mas na regra de licitações, a empresa que comete crime não fica penalizada de sair. Por que esses grandões vão continuar tendo autorização de firmar eventual negócios com o poder público, por exemplo? Essas legislações aqui preveem essa situação. Sim, com certeza. O compliance, na verdade, é uma conformidade. Como que você deve agir no seu dia a dia como funcionário da empresa, como administrador da empresa? Então, você como administrador, você estabelece lá um código de conduta, um código de ética, o código de conduta é como chamavam antigamente, hoje em dia chamam de código de ética, e esse código estabelece lá um padrão de conduta do dia a dia. Então, você não vai poder pagar propina para gente público, você não vai poder participar de licitação fraudulenta, tudo mais. Isso faz com que, se porventura acontecer alguma atividade ilícita da empresa, a lei anticorrupção, ela garante que a empresa que tomou essa precaução lá atrás, ela possa ter uma atenuante da pena. Então, hoje, a partir de janeiro de 2014, que essa legislação entrou em vigor, todas as empresas, se acontecer alguma coisa, alguma atividade ilícita em relação à administração pública, por exemplo, ela vai responder pelo bolso. Então, você vai ter uma penalidade de até 20% do faturamento bruto do exercício social antigo. Então, o que o poder público quis com isso? Que as empresas sentissem no bolso. A partir do momento que você comprova que você tem esse complice instaurado dentro da empresa, você pode ter uma diminuição de até dois terços dessa pena. E você tem uma série de escalas na questão de relação, de usar a lei anticorrupção, de fazer informações, prestar que você tem que, lógico, o Ministério Público é o regulador como fiscal da lei, diz que são estabelecidas, aí é a discussão da multa que você estava usando no exemplo aqui, do tamanho dela para repor o dano ou, de alguma forma, sanar. É, o que eu sempre brinco é aquela história. Como todo mundo está falando de complice, de governança, então os empresários falam assim, olha, eu quero ter esse tal de complice. Eu quero ter tal. Só que aí, eles precisam entender que isso não vem de baixo para cima, isso vem de cima para baixo. Eu não posso criar um código de conduta que eu digo coisas para os meus subalternos fazerem e depois eu mesmo, quando a coisa aperta, eu viro para eles descumprirem. Então, o que nós damos de orientação em várias empresas é quem for criar essas regras de governança, de complice, inclusive existem caixinhas penduradas nas paredes da empresa com formulários para que as pessoas denunciem anonimamente ou não. Então, eu passo e ponho assim, olha, eu descobri que o Nelson está dando bola para alguém. Olha, que ele comprou uma mercadoria lá e ele fez alguma coisa errada. E eu assino. É um dedo duro oficial interno, uma possibilidade. Isso, ele é um dedo duro. Por quê? Porque ele tem uma autorização da chefia. Não é aquela história que eu vou dedurar e depois o Nelson vai chamar uma turma para dar um cacete em mim porque eu dedurei ele. Mas eu estou dedurando porque era a minha obrigação dedurar. Sistema de controle. Isso, sistema de controle. Agora, se a hora que eu deduro, o meu chefe pega aquele formulário, vai lá e acende churrasqueira com ele e não cumpre nada, eu não tenho regra. Eu posso até ter uma regra de mentirinha. Então, o que nós estamos querendo passar é o seguinte. Quando eu sei que o meu superior vai realmente cumprir aquilo que houve uma determinação e que a empresa agora, se o meu comando está podre, eu não tenho por que querer aderir. Então, nós temos um negócio chamado teoria dos jogos, que é aquela teoria do John Nash, que era o cientista. Ele fala o seguinte, eu coopero e você coopera. Agora, se for para eu cooperar e você abdicar, nós não temos regra. Então, a governança é também uma teoria dos jogos. Eu coopero para você cooperar comigo. Ou seja, o patrão cria regras junto com os sócios para que os funcionários sigam aquela regra. Agora, ele não pode querer mudar isso no meio do caminho, entre aspas, quando for conveniente. Porque aí o empregado ou subalterno, ele perde a referência se aquilo é certo ou está errado. Vou pegar um outro exemplo, imaginando quem está de novo nos assistindo lá. Falar, bom, mas como é que vocês aplicam esse raciocínio, um pouco filosófico, um parêntese meu aqui, para essa realidade da governança corporativa, para o caso, inclusive dos acordos que estão sendo feitos. E isso está em discussão nesse momento, vou aproveitar e de licença para vocês, no caso da JBS, onde isso está sendo feito pelo dono. Aí está de difícil compreensão aqui embaixo. Eu não sei qual é a regra, obviamente, deles de governança corporativa, mas por senso comum de falar, bom, mas como eu resolvo isso, quando isso está institucionalizado, realizado como ator, segundo as denúncias, pelo próprio dono. Entendi. Bom, o que acontece lá, o que o Ministério Público buscou? Quando você vai fazer um acordo de delação, você tem que apresentar conceitos para o Ministério Público de que esse acordo efetivamente vai te trazer algum tipo de benefício. Então, a própria anticorrupção estabelece lá que você tem que indicar quem são os outros participantes, indicar fatos reais e verdadeiros sobre o que efetivamente aconteceu. Tudo isso faz com que o Ministério Público busque uma saída e utilize uma diminuição na sua pena e a sua pena passa a ser um pouco menor porque você vai fazer com que as outras pessoas que participaram, essas sim sejam condenadas. O que a gente está vendo aqui no Brasil hoje é uma situação um pouco diferente do que acontecia anteriormente. Por quê? Porque o benefício que esse pessoal está tendo, ele talvez, para nós, leigos no assunto, para quem não está ciente de quais são os reais termos, me parece ser muito maior do que a penalidade que ele vai ter. Então, hoje o que a gente vê por aí, os comentários gerais que a gente vê por aí é o cara vai continuar morando nos Estados Unidos, vai continuar tendo não sei quantos frigoríficos lá, vai continuar tendo dinheiro, vivendo o medo do preço. Não vou preso, vou pagar uma multa muito menor do que está sendo provável. Em resumo, o crime está compensando. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso é assim. Exatamente. Mas esse não é o objetivo da lei. O que a lei quer? Ela quer pegar o macro. Então, se você tem uma única pessoa que faz parte, mas você sabe que tem outros componentes disso e que você pode chegar nesses outros componentes através dessa pessoa inicial, é isso que a legislação estabelece. A ação de custo-benefício, sentido coletivo e amplo. Exatamente. Perfeito. Não olhe muito para os irmãos donos do frigorífico, ainda que você tenha essa sensação de impunidade embutido no meio, que o crime compensa, mas olhe para as possibilidades de efeito cascata de se pegar com o dado. É uma troca, no sentido de evolução pública. Até só completando o que o Carlos falou, nos Estados Unidos, em 2002, no caso da Arrow, até tem um documentário, quem estiver nos assistindo e quiser baixar no YouTube ou em algum vídeo, foi um documentário indicado ao Oscar, em inglês é The Smartest Guys in the Room, os mais espertos da sala. E esse documentário, ele traz um marido e uma mulher que trabalhavam na empresa, em que eles fizeram a delação e o acordo era, você fica preso quatro anos e eu que tenho filho pequeno com você, fico em casa. Daqui quatro anos, quando os filhos estiverem maior, eu, mulher, vou preso e fico quatro anos. Então, o que o Carlos está passando é o seguinte, a evolução das regras nos Estados Unidos, em 2002, foi o seguinte, a pena, não é isso? Era, vamos supor, até dez anos, eles aumentaram para vinte, mas não adianta eu aumentar para vinte, para trinta, para quarenta. Por quê? Porque esse tipo de criminoso, ele trabalha com um raciocínio de razão. É muito, se eu tiver dois minutinhos, eu vou tentar explicar. Ele estudou, então ele sabe o seguinte, eu sou poderoso, eu tenho dinheiro, se eu não cooperar e eu abdicar, eu posso contratar um escritório de advocacia caro, que vai poder advogar bem, que vai poder gerar um benefício, que se tudo correr ruim para mim, eu vou ser preso tanto tempo, se eu for preso. Então, todos esses critérios, eles levam aquela pessoa a não cooperar e querer fraudar. Então, o que a governança tenta fazer, é justamente ao contrário, criar mecanismos, que não adianta eu querer te prender 10, 20, 30 anos, porque aquela pessoa, quando ela trabalha com esse prender 10, 20, 30 anos, isso não é um critério que ela leva em consideração. Ela leva em consideração quantas vezes eu vou ficar mais rico, quanto mais benefício eu vou ter. Então, o que se entendeu foi isso, eu trago para o ordenamento interno da empresa, por isso que esse documento, o acordo de cotista, o acordo de acionista, ele é um documento interna corpores, ele não vai para o cartório, não vai para a junta, que foi o que o Carlos passou. Entendeu? Esse é um documento interno. Tá bom, mas e se eu precisar usar esse documento interno? Ele vale como se fosse aquele contrato social da junta comercial. É razoável imaginar, então, do que nós estamos falando aqui, que a evolução do mundo de negócios, a questão empresarial, do direito de gestão pública, que nós estamos já na fase de realidade, eu digo nossa aqui, porque o mercado lá fora, então, pelo que você comentou, já estava bastante desenvolvido. Se você imaginar hoje, tanto para o cara que vai investir, o investidor comum que vai fazer comprações no mercado, enfim, é um aprendizado nosso, também, cultural, diferente da poupança, pegando como empréstimo. E, de outro lado, para o grande, médio, pequeno empresário, ele usar, abrir cabeça um pouco, pensar um pouco como governança corporativa, como algo efetivo de segurança de negócio, no tempo, é algo real. Perfeitamente. Na realidade, é uma necessidade agora. Hoje em dia, não se tem mais uma possibilidade de você estabelecer como é a administração da empresa. Você tem uma necessidade de delimitar o que, de fato, cada administrador vai fazer, qual é a área de atuação de cada um, e mais. A legislação, hoje, ela estabelece os princípios básicos. Então, caso você não tenha, quando você cria uma sociedade limitada, por exemplo, você tem um afeto societás entre os sócios. Então, eu preciso querer ser o seu sócio. A partir do momento que eu quero ser o seu sócio, a gente passa a determinar como vai ser essa sociedade. Então, nesse caso específico, quando a gente delimita o que vai ser, a gente começa a ingressar no sistema da governança corporativa. Então, a gente vai colocar lá que eu vou ser o administrador na parte comercial, por exemplo, eu vou ficar responsável por essa área, você vai fazer a parte de compras e o Paulo, porventura, vai ficar na parte jurídica fiscal. Perfeito. A partir daquele momento, cada responsabilidade é de cada um. Então, se você errar na sua parte, obviamente, vai refletir para todo mundo, mais a gente tem uma facilidade maior de poder resolver esse problema. E isso, quando você pensa só na parte de administração, você pegando esse conceito, você começa a levar para as outras questões da sociedade. Então, por exemplo, como vai ser o relacionamento com o funcionário? Então, nós temos ali um quadro de funcionários com 100, 150. Quem que vai fazer esse elo de ligação? Então, vai ser o Nelson. Pois bem, você vai ter que seguir tais e tais diretrizes e vai ter que fazer com que os seus funcionários sigam o seu padrão. então, como o Paulo disse anteriormente, a governança, ela começa lá em cima. Então, se nós três temos uma sociedade, nós temos que dar o exemplo para os outros funcionários de que eles têm que seguir aquele padrão sob pena de não se enquadrar no que a gente quer. E a partir do momento que ele não se enquadra e a gente tem o conhecimento disso, é nossa responsabilidade fazer com que eles não estejam mais com a gente. Por quê? Se porventura ele fizer algo ilícito em nome da empresa, você que vai responder. Então, é a empresa que vai sofrer essa penalidade. tinha um último conceito que eu achei bastante interessante, Paulo, para transferir também para quem está nos acompanhando, que é essa ideia que para mim muda muito o parâmetro da empresa familiar. A gente está pensando em outras coisas que a gente fez aqui, mas não só isso. O cara, o dono do dinheiro, o cara que tem o negócio na mão, ele vai deixar de ser aquele típico investidor. Não, eu tenho a grana, eu compro, eu faço. Não, ele tem uma relação de responsabilidade que vai ecoar sobre a decisão dele empresarial. Nós chamamos de stakeholders. As empresas, elas deixaram de ser, na verdade, um patrimônio isolado do dono. Tanto é que, vamos supor, agora o caso da JIF, do JBS, por que que os donos vêm e pedem desculpa para a sociedade? Por que que o Marcelo Odebrecht foi lá e pediu desculpa para a sociedade? Ele não teria que pedir desculpa nenhuma porque é dele. Mas esse conceito está mitigado. Hoje, nós temos a cultura de que, por mais que eu seja dono da empresa, que a empresa é minha, eu abro, eu fecho a hora que eu quero, não. Existe um princípio chamado, princípio da preservação da empresa. Esse princípio da preservação da empresa junto com essas regras de governança, então, na verdade, na verdade, o que se tem passado é que essas empresas grandes, ou médias, elas não são mais só necessariamente dos donos, elas são da coletividade. Então, eu tenho geração de tributo, eu tenho emprego, eu tenho criar bem-estar para a sociedade. Então, eu pego uma empresa de média ou grande porte, quando ela fecha, vamos supor, em Bauru, eu crio todo um problema social. E esse problema social é que não pode ser criado, entre as, eu não posso ter esse problema, eu tenho que tentar evitar esse problema. então compete a esse grupo de funcionários, tributos e tudo mais, tentar evitar que isso aconteça. E o que eu tinha comentado, que eu acho que vale a pena falar de novo, nos Estados Unidos, existe um instituto que a gente chama de dedo duro premiado, não é isso? Que é o Wist Bowels. O que é isso? ele denuncia aquilo que ele sabe de errado e se aquela empresa vier a ser condenada e pagar valores para o governo, ele recebe um pedaço daquele valor. No Brasil, ainda nós não temos isso, mas tem bastante gente bem preocupada com isso, querendo institucionalizar isso. É um dedo duro remunerado. Imagina um contador que sabe que o dono da empresa pratica atos irregulares, se ele estivesse nos Estados Unidos e ele denunciasse aquela empresa para a Receita Federal americana e essa empresa viesse a ser autuada e pagar tributos, ele tinha um pedaço daquele lá. Então, no Brasil ainda não se instituiu, mas já existe todo um critério de querer instituir esse instituto. O nosso conceito cultural pode levar a outras instituições. Está levando algumas coisas um pouquinho mais complicadas. E só para completar, não querendo abusar, nós temos que tirar aquela cultura que o minoritário é um bobo arrogante. Bobo porque ele empresta o dinheiro para o majoritário e de vez em quando ele pergunta onde está o dinheiro dele. O que nós queremos com a governança é criar um senso comum em que o minoritário, por mais que ele seja minoritário, porque ele colocou menos dinheiro que o majoritário, ele tenha um grau de companheirismo, de contato, de informações como se ele fosse majoritário. E isso faz com que ele queira investir mais, que ele queira se empenhar mais pela empresa, que ele queira colocar mais ativos naquela empresa. Paulo, muito obrigado, Carlos. Se tiver alguma questão para complementar, fique à vontade. Só complementando o que o Paulo falou da questão dos minoritários, como eu mencionei no início, o nível 1 e o nível 2 da listagem da Bovespa das ações, elas estabelecem, além da governança corporativa, dos princípios que são estabelecidos em lei, algumas condutas adicionais em relação aos minoritários, principalmente o nível 2. Então, essas empresas estão listadas e as ações passam a valer mais exatamente porque você passa uma segurança maior para aquele minoritário que vai, investe o pouco de dinheiro que tem nessas ações, elas passam a ter um valor de mercado maior exatamente por conta disso. Então, é esse o conceito principal que se tem hoje. Hoje você tem que não só privilegiar quem administra a empresa, não só privilegiar os majoritários. Muitas vezes, você tem uma dispersão acionária, ou seja, você tem um número grande de investidores e você precisa garantir que esses pequenos investidores em número alto, eles possam ser privilegiado tanto quanto os majoritários. Muito obrigado ao Carlos Alberto Martins Jr. e ao Paulo Freitas sobre governança cooperativa. Prazer é sempre nosso. Obrigado. E para você que está em casa nos acompanhando pela TV e pela rádio Câmara, deixar aqui um sentimento, talvez, como a gente está no meio de um lamassal público, isso baixa a nossa autoestima, a gente imaginar, pelo menos do meu depoimento aqui, que há 15, 20 anos a gente não estaria conversando sobre compliance, governança cooperativa, acordos de leniência, lei anticorrupção. Ou seja, no meio da lama estamos tentando enxergar horizontes, tanto que estamos conversando sobre isso aqui. Vamos andar pra frente. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.